Fala rapaziada, beleza? Nossa, nem eu forçando a voz, eu fico com voz de homem. E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E cara, eu fico vendo no YouTube um monte de gente postando vídeo de playlist de funk e tal. Aí eu pensei comigo, vou fazer uma playlist de funk também. Não é mentira, não é isso. Aí eu pensei, vou fazer uma playlist, só que uma playlist diferente. Em vez de ser uma playlist de funk, eu vou fazer uma playlist de música portuguesa. É uma playlist pequena porque eu não conheço muita música, ainda. E também porque eu não queria repetir algumas músicas do mesmo cantor, sabe? Eu só queria colocar uma música de cada cantor. Então antes da gente começar, segue as redes sociais, Instagram na descrição, confere lá que é muito importante. E eu não sei porque eu tô gravando de blusa, porque nem tá tão frio assim. Mas vamos assim mesmo. Vou pegar o nosso instrumento mais necessário pra gente gravar a nossa playlist. Nossa caixinha de som falsificada. O cara deve falar, nossa, o cara pagou quem então na caixinha de som? Paguei 100% lá no camelô aqui, ó. Só o bagulho falsificado. Então vamos começar a nossa playlistzinha de música portuguesa. A primeira música é do Fernando Daniel, Espera. O nome da música é Espera, tá? Não tô falando pra vocês esperarem. Eu acho que esse daqui foi o primeiro ou o segundo cantor que eu comecei a ficar viciado de música lá de Portugal. Eu vi a audição dele no The Voice de Portugal, cara. E eu fiquei, caraca, mano. Que voz é essa? A segunda música da nossa playlist é do Diogo Pissarra, Só Existo Contigo. Olha que nome de música bonito. Meu Deus. Bate até uma bad aqui, né? Porque eu não tenho alguém pra estar comigo. Vai pra música logo. Eu queria botar mais parte da música, porém eu tenho medo de dar copyright. Então vou colocar no máximo 10 segundinhos aí que eu acho que tá bom. Eu não sei porque eu tô com essa caixinha na mão, porque ela nem tá ligada. Eu tô gravando com o meu celular, então nem tem como eu colocar música nela. Mas eu vou deixar ela aqui pra dar um clima de playlist. A nossa terceira música é do Kalema, Casa de Madeira. Eu acho que essa daqui é uma das minhas músicas preferidas, que foi uma escrita que mostrou pra mim. E eu tô muito viciado nessa música. Nossa, eu queria botar essa música inteira aqui pra ouvir com vocês, mas... Não pode. A nossa quarta música, que eu acho que é a quarta, porque eu já perdi a conta. É do NTS que eu conheci esses dias no Goat Talent. O nome da música é Nova Era. Acho um pouco difícil memorizar a letra dessa música, porque ele canta um pouco rápido, mas eu tô viciado nela. Acampado no meu quarto, penso sobre o meu futuro. Desabafo com caderno sobre aquilo que eu procuro. Não, tô mais maduro e mais seguro. Passei de puta adulto, preparado pra... Ah, chega, chega. Eu dancei dois segundos e já tô cansado. A nossa quinta música é do David Carreira, Ficamos Por Aqui. Eu só sei a parte do Ficamos Por Aqui. E a nossa sexta e última música, eu espero que não tenha ficado muito curto o vídeo. Mas eu não queria repetir música de cantor aqui. E eu também não conheço muita música de Portugal. Então eu peço pra vocês já comentarem algumas músicas, sugestões pra mim. Ouvir e talvez eu faça uma segunda parte dessa playlist. E a nossa sexta música é da Cláudia Pascoal, junto com a Isaura, O Jardim. Essa música eu escuto toda hora, mano. Juro pra vocês. Nossa, que voz, meu Deus. Nossa, mano, que voz essa. Dela e da Isaura nessa música, mano. Que coisa mais linda. E galera, só separei essas seis músicas. Como eu disse, eu não queria repetir música de cantor. E também eu não conheço tantas músicas, tantos cantores assim, de Portugal. Mas eu quero que vocês deixem aí nos comentários algumas sugestões de músicas pra mim ouvir. E talvez eu traga na nossa próxima playlist. Se tiver bastante like aqui, eu trago uma segunda parte da nossa playlist de música portuguesa. E é isso. Não esquece de seguir as redes sociais, Instagram na descrição. Eu vou terminar o vídeo correndo aqui, porque eu tô gravando de blusa. E tá mó calor. Não sei por que eu vou ter uma blusa. E é isso. Então, hein. Deixa o like. Falou. O que que eu tô fazendo da minha vida?